Ora, muito boa noite a todos. 9h30 da noite, um minuto atrasadinho apenas. Temos aqui ao meu lado esquerdo o Bruno Costa, treinador dos séniores do Infesta. Boa noite, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o convite antes de mais. Boa noite, trempa. Obrigado eu. E boa noite a todos que possam estar a ouvir também. Certo, certo. Olha, Bruno, queria falar um pouco sobre a tua vida. Pronto, nós agora que estamos em casa, praticamente, temos que nos entreter com algumas coisas. Tens 37 anos, és natural de Gondomar e neste momento estás em Gaia, não é, a viver. O que é que tu fazes da tua vida para além de ser treinador de futebol? Para além de ser, não. Principalmente aquilo que eu faço, uma empresa de venda de produtos para cabeleireiro e que é o que me ocupa todo o meu tempo. E sou pai de uma família, não é? Tenho uma menina de 4 anos e tenho a minha mulher também. Essencialmente é isso que eu faço, ginásio também, procuro fazer algum exercício regular e futebol. Sempre já me acompanhou desde os 10 anos, não é? Exatamente. Ia-te perguntar mesmo isso. Como é que o futebol surgiu na tua vida? Não te sei dizer concretamente como. Eu sempre me vi no futebol, essencialmente isso. Lembro-me que em casa a minha mãe andava sempre atrás de mim com o chinelo porque eu jogava futebol em casa com uma bola de ténis, qualquer coisa servia para jogar futebol. Na rua, onde foram os meus melhores tempos, era sempre a jogar a bola, era uma tarde inteira de jogar futebol, no paralelo. Enfim, as melhores memórias que eu tenho de futebol são mesmo essas. Não te sei dizer como é que apareceu, mas tudo tinha a ver com futebol. Era o dia-a-dia, na escola, no intervalo, fora da escola. Chegava tarde à catequese porque punhamos a jogar futebol. Em casa, quando não dava para jogar, se estivesse a chover, era subútil. Andava todo o tempo de subútil, muitas dava a jogar subútil. Nas consolas foi sempre jogos de futebol, por isso o futebol foi sempre uma... Foi sempre a minha vida. Olha, eu também identifico-me um bocadinho contigo, só não dei feio como jogador. Nem como treinador, é claro. Eu também não dei como jogador. Ah, não deixe, 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 deixe. Olha, era mesmo, vamos falar sobre isso, o teu percurso como jogador, pelo que sei que começaste nos Estrelas de Fansers, certo? Exatamente. Comecei nos Estrelas porque o meu pai prometeu-me sempre que me levava ao futebol e nunca me levava. E eu então um dia à tarde fugir de casa, porque tinha um amigo que jogava lá e a minha mãe não me queria deixar ir, o meu pai também não me levava e eu me andava na rua, toca aí com ele para o tempo. E no fim do treino tinha lá o meu irmão mais velho à minha procura e eu estou feito, quando chegar a casa, vou ficar com umas marcas no corpo. E foi assim que o futebol apareceu. Foi no Fansers em que tive tempos fantásticos, ainda tenho amigos lá dessa altura com quem gosto de falar e de estar, porque foram os melhores momentos que eu passei no futebol. Ou aqueles que mais me saudades me dão, é dessa altura. Algum desses teus amigos, desses teus tempos, teve uma carreira superior à tua? Do tempo do Fansers? Sim. Não. Do tempo do Fansers, não. Do tempo de Boa Vista, o Raul Meirelles. Sim. Tu estiveste 5, 6 anos no Fansers, é isso? E depois foste ao Boa Vista? Ora bem, 5, 6 anos, acho que não. Eu comecei lá com 10, saí de lá aos 13. Ok. Eu fiz duas épocas nos iniciados do Fansers, mas uma eu era infantil. Não, eu fiz três épocas nos iniciados do Fansers. Porque uma eu era infantil e jogava pelos iniciados. E depois beneficiei daquela lei que apareceu na altura em que tínhamos que repetir mais de um ano os iniciados. E eu com 13 anos, eu supostamente iria ser juvenil na época a seguir e fiz mais uma época de iniciados. E foi aí que eu fui para o Boa Vista. Beneficiei dessa lei que na altura, não me lembro por que motivo é que o fizeram, mas lembro-me que fiz mais uma época de iniciados do que o normal. Normalmente se faz duas épocas por escalão. Eu fiz três. Quer dizer, fiz mais porque era infantil e jogava pelos iniciados. Mas pela lei fiz mais uma. E o Boa Vista, como é que apareceu? Olha, o Boa Vista apareceu porque na altura um treinador do Boa Vista que era o Neca Matos tinha-me convidado para ir lá treinar ao Boa Vista. Embora nesse ano também tinha surgido a hipótese de ir para o Porto. Só que depois não se concretizou a ida para o Porto. Nem sequer cheguei a ir lá treinar. Fui ao Boa Vista. Portanto, o Neca Matos queria que eu continuasse, que eu ficasse lá para a época a seguir. Só que, entretanto, o Neca Matos deixou de ser o treinador dos iniciados. E eu o apresentei lá na época a seguir para jogar nos iniciados. E estava para não ficar outra vez. Mas depois, durante a pré-época, o Amarante ficou convencido comigo no último jogo. E lá acabei por ficar no Boa Vista. E depois fiz essa época de iniciados. Fiz duas épocas de juvenis em que uma fui campeão nacional. E depois ainda fiz a primeira época de juniors. E depois a última época fui para o Infesto. Dissaste que no Boa Vista jogaste com o Raul Meirelles, é isso? Houve mais algum jogador que desse igualha no trás? Assim conhecido. Foi o Vodíngua. Joguei também com o Vodíngua nos juniors. Nos juvenis éramos... E ele era mais velho que eu um ano. Nós jogávamos na equipa de juvenis no primeiro ano. E ele na segunda. E depois joguei com ele nos juniors. Mas poucos meses. Porque ele, entretanto, depois foi para o Friamundo. Penso que foi para o Friamundo. Ele ainda era junior. Fui em outubro, novembro. Ele foi para os juniors do Friamundo. Mas ainda joguei com ele. Ok. Infesto, último ano. Queres-me contar essa história de... Acho que querias desistir do futebol. E depois o Infesto apareceu e fez com que tu não desistisse. Eu sou assim um bocado dramático. Na altura, quando saí de Boa Vista, para mim foi uma desilusão. O futebol é aquela coisa... É aquela ilusão. Aquela época tinha... A época de juniors. Correu... Não correu como eu esperava. Porque inicialmente aconteceram umas coisas. Não vale a pena estarmos aqui a falar. Senão nunca mais saímos aqui. Claro, claro. No fim da época acabei por ser dispensado. E a minha ideia era deixar o futebol. Porque estava chateado por aquilo. Não porque eu não sentisse condições. Estava a desilusir por aquilo que me tinham feito. E da forma como me tinham tratado. E a minha ideia era regressar à escola. Porque eu tinha deixado a escola no décimo ano. E a ideia era voltar ao ensino normal. Entretanto, tive vários convites de alguns clubes. Na altura estavam habituados a ir ao Boa Vista. Buscar aqueles jogadores que eram descansados. Também aí ocorreu uma situação que não foi totalmente... Totalmente do meu agrado. Porque supostamente estava a vir para o Rio Ave. Só que depois o Boa Vista também queria dois jogadores do Rio Ave. O Rio Ave ficou com a carta. Era a mim e era o Sérgio. Que era um amigo meu. Que queriam que nós fossemos para o Rio Ave. O Boa Vista adiantou a carta do Sérgio. Mas o Rio Ave nunca chegou a dar a carta dos outros dois jogadores. Então já me deram a mim. E então por isso também é que eu tinha podido deixar de jogar. Entretanto, em festa aparece com o Sr. Ferraz. E com o Sr. Gonçalves a ligar-me. E trataram-me como se eu já fosse um jogador profissional. E com uma carreira feita. Mal falaram comigo. Quiseram logo ir à minha casa. Para o meu pai. Em que o meu pai lhe disse. A ideia dele é ir para ingressar na escola. Do qual eu dou todo o apoio. E na altura a escola não dava para conciliar a escola do ensino normal. Para com os treinos. E então a única hipótese era eu ir para um estrenado. E pronto. E o Infesta na altura lá com o presidente. Como participaram nessa ida para o Estomato. E foi assim que eu fui. Que eu fui para os juniors do Infesta. Do Infesta. E tu no Infesta depois passaste a Sénior. O teu primeiro treinador foi o Mr. Augusto Mata. Salvo erro. Exatamente. Pronto. E depois estiveste quantos anos no Infesta na equipa Sénior? Já falei. Ainda foram vários. Não me lembro. Tinha que estar aqui a contar. Mas foram muitos anos. Foram muitos anos. Eu saí para o Arauca com 25. Com 25 anos. Portanto. Ainda foram muitas épocas no Sénior. 5 ou 6 anos. Com certeza. Diz-me uma coisa. No Arauca estiveste 3 temporadas. Jogaste na 2ª Liga. O que é que te faltou para ter chegado à 1ª Liga? Tanto como jogador e até mesmo no próprio Arauca. Que depois, passados uns anos, acabou de conseguir esse efeito. Olha, o Arauca estava à 1ª Liga no ano a seguir que eu ter vindo embora. Certo. O que faltou? Não sei o que dizer. A minha convicção e a ideia com que eu fiquei. Foi que nos anos em que lá fiz, fiz anos muito bons. E depois a última época. Hoje arrependo-me um pouco daquilo que fiz. Porque a 31 de Agosto eu devia ter sido... Ou melhor, eu tenho a notícia de que podia ser operado a um joelho. Com o Marzão Nomenico. E na altura, aquilo... O lateral direito, de raiz que o Arauca tinha, que era o Pedro Costa, tinha vindo da Académica, se não me engano. Tinha tido uma rotura de ligamentos. E o Arauca não tinha jogadores para jogar aquela posição. E eu era o único jogador, pelo histórico que eu tinha no Infesta também. Sim. Com características para jogar a lateral direito. E andei a jogar com um problema no joelho até janeiro. Joguei sempre, enquanto tipo disponível, joguei sempre. Depois em janeiro, num jogo contra o Estoril, tive um lance em que eu... Num jogo, num dia de chuva, num lance em que eu vou para fazer um cruzamento, a bola saltou. Eu estiquei o joelho e dei cabo do resto do munisco e aí tive que ser operado. E esse já tinha sido o meu erro, ter aceito jogar naquelas condições durante aqueles meses todos. E depois cometi um segundo erro, que foi começar a jogar antes do tempo da recuperação. E nunca mais fiquei ganho do joelho. Ainda voltei a jogar... Já fiz quatro jogos, mais ou menos. Sempre com problemas no joelho, a jogar com infiltrações. E passado quatro jogos, tive que voltar a ser operado. E a partir daí nunca mais... Nunca mais... Senti da parte do clube interesse em mim. Certo. E eu senti que essa foi aquilo que marcou a minha carreira. Porque eu nunca mais consegui ser o Bruno que era. Eu, quando regresso ao Infesta, foi uma época para mim muito sofrida. Porque eu fazia um jogo e ficava até sexta-feira praticamente sem treinar. Porque ficava com dor, o joelho inflamava. Andei uma época toda assim. Quer dizer, andares assim um mês... Claro, claro. Agora uma época inteira é complicado. Ainda hoje tenho sequelas no joelho. Sim. Sentes que te persuasaste nessa altura? Se calhar tinhas tomado outra decisão, tinhas recuperado. Melhor para depois poderes. Para ser sincero, devia ter seguido o conselho que o meu primo me deu. Que é um expert em joelhos. Porque foi operado umas oito vezes aos joelhos. E ele na altura sempre me disse para eu esperar, não me precipitar, dar muito tempo de recuperação. E eu até ali àquela altura. E todas as conversas que eu tinha com todos os meus colegas era que a pior lesão que poderíamos ter no joelho era uma retura de ligamentos. E eu já tinha tido uma no infesta e tinha recuperado bem. O menisco, eu sempre ouvi dizer... Até àquela data que o menisco era uma lesão fácil de velar. Mas aprendi com a minha experiência que se calhar o menisco, principalmente o externo, é a pior lesão que se pode ter no futebol. Porque o menisco suporta muito o peso do nosso corpo. Travagens, saltos, impactos no joelho. E eu, com aquele querer e com aquela... Também cedi à pressão de me quererem recuperar o mais rápido possível para jogar. Acabei por ceder e acabei por pagar caro esse querer voltar rápido. Exato. Exato. Tu como jogador, tinhas alguma referência na altura? Temos sempre aquelas referências. Mas o jogador, até hoje, que eu costumo dizer que mais me impressionou a jogar futebol, foi o Ronaldo Fenómeno. Certo. Foi aquele jogador que mais me entusiasmou. Também tem um grande histórico de dois joelhos, não é? Exatamente. Se calhar é por isso que eu gosto de ver. Mas as dele, eu acho que as dele ainda foram mais graves para mim. Nós chegámos a ver algumas em direto. Quando ele jogava no Inter, ainda tenho assim uma noção daquela lesão no Inter de Milão. Salvo erro, frente a um jogo contra o Alásio. Salvo erro. Exatamente. Em que aquilo não foi uma imagem muito bonita de se ver. Olha... O Fernando Couto. Exatamente, exatamente. Olha, como é que surgiu? O Fernando Couto diz que ouviu o estouro, porque ele reventou o tendão daqueles, não é? E ele diz que ouviu o estouro, quer dizer, com o estado, eu vou-lhe todo e diz que ouviu um estouro enorme. Nem é bom pensar. Olha, como é que surgiu a hipótese? Pronto, antes de chegar a uma parte do treinador, tu ainda fizestes mais duas ou três épocas no Infesta, depois acabaste a carreira no Cerzeiro, foi isso? Não, fiz mais uma época no Infesta. Exato. Quando eu regressei, quando saí do Aroca, regressei ao Infesta, pelo prof. E, nessa altura, convidaram-me, e eu também convidaram-me, quer dizer, não foi bem um convite, eu propus treinar, começar a minha experiência como treinador e o prof. Também, na altura, era coordenador dos Júniors e foi aí que eu comecei como treinador. Era isso que eu ia-te perguntar, como é que surgiu a hipótese de ser treinador também? Sim, foi assim, foi dessa forma. E, na altura, quando saí para regressar, eu puse essa hipótese ao prof. E eu pedi uma possibilidade de treinar a equipa de primeiro ano de Júniors. Certíssimo. Com bons resultados, não sei. Sim, na altura, pá, no início não foi fácil. Também éramos valiados por toda a gente. Mas, depois, lá conseguimos fazer um... Organizar bem a equipa, fomos buscar jogadores bonis que, na altura, tinham um excesso de jogadores. E conseguimos criar ali um bom grupo e acabámos por ficar imposíveis. Acabámos por não subir porque a equipa IAC estava no Nacional desceu. Certo. Se isso não tivesse acontecido, tínhamos subido à primeira visão. Exatamente. E referências como treinadores? Tu tens alguma? Pá, eu não tenho, assim, uma clara. Mas, pá, gosto de Jorge Jesus. Informa como a equipa... Me lhe põe nas equipas a jogar. Pá, Klopp, Guardiola. Mas, de todos, aquilo que eu mais aprecio é o Ancelotti. Porque foi sempre um treinador vencedor em todos os clubes onde passou. E nunca teve um jogador a falar mal dele. E ele já treinou o jogador com egos enormes. E isso, para mim, é o que tem mais valor. Porque um treinador, como eu te disse na outra vez, acho que hoje valoriza-se demais o trabalho de um treinador. Um treinador é importante, sim. Mas os jogadores são... São eles que executam. São eles que treinam. São eles que aceitam as indicações ou não dos treinadores. São eles que interpretam o que o treinador pretende. Se tu não consegues criar uma boa relação com eles, se não consegues ter uma relação de empatia e que consigas fazer com que eles façam aquilo que tu pretendes, o treinador passa a ser um papel quase secundário. Eu costumo dizer que podes ter o melhor treinador no mundo, no treino, a perceber o jogo. Mas se for um treinador afastado dos jogadores, que não tem a equipa com ele, ele não vai lá. E podes ter treinadores que até nem percebem nada daquilo, mas como cria um impacto muito grande no grupo, conseguem ter sucesso. E eu já tive alguns assim, de uma maneira e da outra. E nós vemos isso... Quem acompanha o futebol, nós vemos isso acontecer com bastante frequência. Exatamente. Olha, sem nem pôr um pouquinho da tua vida pessoal, destas referências que tens com o treinador, nós estamos a viver, portanto, uma situação muito anormal, não é? Nunca ninguém viveu uma coisa destas. Como é que tu estás a viver este momento do Covid-19, estarmos em quarentena em casa? Tu também estás em quarentena em casa? Eu já estou em quarentena, já vai para três semanas, ou mais. Porque a minha empresa, infelizmente, e para mim não tem sido fácil acima de tudo, porque estou realmente preocupado com o meu futuro, o meu e da minha família, essencialmente. Porque a minha família vive do meu negócio, da empresa que eu tenho, e têm sido os setores mais afetados. Os salões de cabeleireiro estão fechados há duas semanas, pelo menos. Não faturam, portanto, se não faturam, eu também não faturo. Ainda vão estar mais duas semanas fechadas, não é? Mais duas e, infelizmente, nós não vamos estar só mais duas semanas. Espero, espero, da melhor das hipóteses, que isto possa voltar um pouco ao normal, que não vamos voltar logo ao normal. Eu torço todos os dias para que em maio a gente possa ir para a rua, mas eu tenho dúvidas que até em maio a gente possa ir. Infelizmente, isto não é brincadeira. Isto vai trazer muitas consequências económicas. E estou bastante apreensivo com o futuro, porque estamos entregues a um país que, infelizmente, tem uma economia pequena. E, não sei, não vai ser fácil, não vai ser nada fácil. Exatamente. Olha, mas eu compreendo que esse lado pessoal não é fácil, não é a mesma coisa que trabalhar por conta de outing, e mesmo trabalhando por conta de outing, há situações em que os empregados vão para casa, e há estas situações, o lay-off, enfim, há certas situações. Não é só também os empresários, que é o teu caso, mas há muitas empresas, que infelizmente até os próprios aproveitam esta fase para despedir colaboradores, assim, do nada. Olha, mas eu queria-te perguntar, relativamente à Infesta, tu deste algum plano de treinos aos jogadores? Olha, eles têm um plano de treinos, e que eles partilham no grupo, que têm feito. Embora, eu vou ser muito sincero, eu acho que não há condições para voltar a ver a época. Por muito plano de treino que tu possas dar, em casa tu nunca vais ter as mesmas condições físicas como se estivesse a treinar, e nós ainda por cima seríamos, e eu como eu já lhes tinha transmitido a eles, nós seríamos sempre uma equipa ainda mais prejudicada que aos outros, porque treinámos menos vezes que as outras equipas. Mas, para além disso, com este tempo todo que já estamos parados, com o tempo que ainda vamos estar, eu acho que não há condições de se acabar o campeonato. Não sei qual vai ser a decisão, consta-se que poderá ser cancelada, que eu, sinceramente, acho que é a decisão mais correta. Nenhuma delas é justa, nenhuma das opções que vêm em cima da mesa, nenhuma delas é justa. De todas, eu acho que aquela que é a mais justa é cancelar alguns campeonatos. É como se não tivesse havido campeonatos. Esta é a minha opinião. Certo, mas tu, com certeza, que depois de teres pegado numa equipa que estava em último lugar, com apenas quatro pontos, e conseguiste fazer uma recuperação, digamos, bastante boa, se calhar preferias em campo conseguir essa manutenção desta forma que, em princípio, será feita. Olha, primeiro não fui eu que fiz a recuperação. Quem fez foi o jogador. Sim, sim, sim. Depois, obviamente, nós estávamos preparados e eu sentia... Nós passámos ali por uma fase complicada. Tivemos ali uns jogos em que tivemos muito abaixo daquilo que tínhamos vindo a fazer até ao início desta volta. Depois, nos últimos jogos, tínhamos voltado às prestações que nos garantia, ou que nos davam algumas garantias, de que tínhamos condições para conseguir a manutenção. E estávamos a apostar tudo nesta última fase. Obviamente que aí seria a nossa maior vontade. Aliás, os jogadores têm o cuidado no grupo, estão sempre a partilhar isso, porque queriam era poder garantir a manutenção no campo, porque é isso que nós estávamos habituados, era isso que nós estávamos preparados para fazer mentalmente. Mas, muito honestamente, acho que isso não vai acontecer. É porque não vamos nos salvar. Eu acho que não nos vamos salvar da descida. Eu acho que, por isso, simplesmente a época vai ser cancelada, porque não há condições. E acho que tão cedo não vai haver condições para... Para voltar a jogar. A jogar e a treinar. Exato. Mas, pegando nesta temporada que não começaste a meio, pegaste na equipa na décima primeira jornada, daí para cá, em 15 jogos, conseguiste 3 vitórias e 3 empates, o que nos coloca a 4 pontos da zona de manutenção. Mudaste o chip. Tu há pouco falaste no Jorge Jesus e mudaste o chip aos jogadores para eles conseguirem mais pontos que aqueles que tinham conseguido no anterior treinador. Filipe, se mudei o chip ou não, não sei. Tens de fazer uma pergunta. Perguntar. Eu não sei como é que eram as coisas antes de começarmos a trabalhar. A minha preocupação, desde que foi feito com o Bita, era trabalhar para conseguirmos esse objetivo. O objetivo da manutenção, que acho que ainda estávamos com muitas jornadas para o fazer. Sabia que não ia ser uma situação fácil. Obviamente que tinha essa noção, a partir do momento em que a aceitei. Mas, em poucos jogos, eu senti no grupo que tínhamos o caráter e eu sempre disse que o primeiro ponto principal que nós tínhamos que ter para conseguirmos alterar as coisas era ter muita personalidade e ter muito caráter. E eu senti, eu e a minha equipa técnica, sentimos que em poucos jogos nós teríamos esse ponto a nosso favor. E se a equipa fez, a recuperação que fez, e podíamos ter feito mais. Nós tivemos jogos em que senti, em que é evidente que nós merecíamos outros resultados. Umas vezes foi por azar, outras vezes foi porque nos tiraram, claramente, a hipótese de, pelo menos, de pontuar. Exato. Mas a equipa nunca desistiu. Nunca desistiu. Tivemos ali um período mau. Nomeadamente, o jogo com o Rio Tinto em casa foi o nosso pior jogo. Fomos, claramente, muito abaixo daquilo que tínhamos vindo a fazer. E, mais uma vez, a equipa reagiu e no jogo a seguir voltámos a estar ao nosso nível. E estávamos outra vez ainda agora, neste último jogo com a Vintes, foi quem foi ver o jogo. Foi incrível como é que perdemos aquele jogo. Como é que perdemos. Controlarmos o jogo todo e acabámos por, no último lance de jogo, perder o jogo. Ficou vários jogos assim. Tivemos vários jogos assim, por exemplo. Portanto, podíamos estar noutra situação completamente diferente, mas não é fácil. Tudo é contra nós. Isso não é estar aqui a queixar, a desculpar, a desculpar ou a elevar ainda mais o trabalho que eles fizeram. Todos nós fizemos. É que tudo estava contra nós. A pontuação não é fácil treinar e jogar sempre na posição que nós estávamos. Tivemos sempre na posição descida. Não é fácil uma equipa treinar três vezes por semana, treinar às nove horas da noite. Temos ali jogadores bem indo de trabalho, cansados. bom treinar, bom ouvir um treinador puxar por eles, a chamar, a berrar por eles, puxar ainda mais por eles. No dia a seguir temos que estar a acordar para ir treinar outra vez, para ir trabalhar. Para trabalhar. Depois, desde que nós chegámos, nós só, para tu veres, eu agora perdi-me um bocado com esta situação da quarentena, nós só uma semana e meia antes, acho eu, se não estiverem enganado, é que tivemos o plantel todo completo, rapaz, vemos desde novembro com lesões, expulsões, só quem está por dentro daquilo que se passou no infesto. Parecia, eu ouvi uma altura que tinha uma conversa com o Sr. Jorge e disse-lhe, pá, nós estávamos a lutar e estávamos todos os jogos que temos lutado e demonstrámos isso, estávamos a lutar para inverter a situação, mas parecia que tudo estava contra nós, opá, porque ou eram más decisões dos árbitros, ou eram expulsões, ou eram lesões à última da hora, ou os jogadores que nos abandonaram, porque também nos aconteceu isso ao fim do medalhão de lá, nós começámos a trabalhar, portanto, não foi, não foi um período fácil, mas, felizmente e com orgulho eu consigo dizer, embora não o tivéssemos conquistado, ainda não tivéssemos conquistado isso no campo, mas, estávamos na luta e eu estava convencido que estes últimos jogos nós íamos garantir a manutenção. Até porque o IFES ia jogar com três das equipas, com as três equipas mais próximas na tabela classificativa e em casa, certo? Exatamente, exatamente. Olha, tu focas-te muito no grupo de trabalho, queres falar um pouco sobre esses 22, 23 jogadores que tens à tua disposição? se eu começar a falar individualmente todos, nunca mais sem nada. Claro que não. Se eu voltar a individualizar, também, alguns, porque posso ser injusto com outros, posso me esquecer de outros. No geral, eu já lhe tinha dito isso a eles, para a minha primeira experiência como treinador a nível sénior, e eu não podia ter tido melhor plantel para treinar do que aquele que tive. Acho que esse é o melhor elogio, digamos assim, que eu posso dizer. Foi, sempre me respeitaram a mim e a equipa técnica, foram sempre muito abertos às ideias, à forma de liderar o grupo, à forma de trabalhar também. Nunca senti da parte do grupo algum mal-estar para connosco com a equipa técnica. E foram sempre todos com uma personalidade espetacular. Todo o grupo que lá está, não posso apontar o dedo a nenhum deles, muito pelo contrário. Foi uma boa ajuda até para teres começado, é isso. Por aquilo que eu estou a dizer, é isso mesmo. Olha, tu há pouco estavas a falar que ainda não se sabe ao certo o que é que vai acontecer, eventualmente a prova será cancelada, o Infer está à partida não deverá descer da divisão. Mas, que opinião é que tu tens, e tu como conhecedor do futebol já há muitos anos, que opinião é que tu tens desta divisão da elite? Achas que devia ser uma divisão só com uma série e ser o primeiro a subir, ou eventualmente o segundo, como antigamente era? ou achas que esta polo final em que, por exemplo, o Salgueiros e o Tircense, que seriam as equipas mais bem classificadas e as outras dois segundos classificados, achas que isto faz algum sentido? Assim, é óbvio que não é, nós temos que ver as várias situações e o que é que acontece. Não é justo se formos ver, analisar pela divisão e ter só duas equipas da Zona Norte a subir em divisão, não é justo. Haver uma polo final, não é justo. Ok, nós também temos que ver que também não é fácil criar mais equipas a subirem em divisão para um campeonato que agora o CPT e eu continuo a chamar-lhe segunda vez pelos anos todos que eu joguei lá, para mim vai ser para segunda vez. Portanto, não é fácil elegerir isso, não é? Não é fácil elegerir isso. Como estamos a falar que é subir de uma divisão que se pode dizer distrital, porque é, para um campeonato nacional, aquilo que nós temos que entender é que é um passo difícil, não pode ser para qualquer equipa, tem que ser para equipas que realmente o mereçam. Se calhar dentro daquilo que existe, dentro das condicionantes todas que existem, eu acho que se calhar não está, não é uma má decisão terem essa forma como o campeonato está feito. Exatamente. Saindo então do campeonato e para terminarmos, como é que tu vês o atual Infesta, tu saíste do Infesta, depois regressaste uns anos depois, como é que tu vês este Infesta atual? Olha, como é que eu vejo o Infesta? O Infesta é um clube sui género, é um clube que tem as melhores pessoas para se poder trabalhar, em todos os aspectos. É um clube sério, sempre foi, portanto, aquela imagem que o nosso presidente Manoel Ramos passou, deixou no clube, as pessoas que hoje estão à frente do clube continuam a manter. Ainda é antes e vou-te confidenciar isto, porque é mais uma prova, embora tu sabes, sabes isso, não é uma novidade que eu estou a dar a ti, mas é mais para aquelas pessoas que possam estar a ver e que possam ter uma noção do que é o Infesta. Exatamente. Ainda antes de acabar o fim do mês, o Sérgio Jorge fez o cuidado de mandar pedir uma mensagem, para eu partilhar uma mensagem no grupo de jogadores para que eles estivessem tranquilos que o clube iria cumprir com as suas obrigações até o fim. Um clube tem este tipo de atitude, é muito raro, tu sabes isso, toda a gente sabe que é muito raro acontecer isso em Portugal. Em Portugal e não só, também lá fora também é um pouco assim. Portanto, em termos de valor humano é um clube que existem muito poucos assim. Agora, obviamente que eu estou preocupado com o futuro do clube porque sabemos de todas, por ser um clube tão sério e tão humano, se calhar é por isso que tem estas dificuldades todas. Infelizmente, é um contrassenso, mas se calhar é um bocado isso. Claro. porque se calhar outros clubes que não têm esse valor humano se calhar já tinham um campo há muito tempo, se calhar a história do Moreira Marques não se andava a arrastar há 30 anos, se não me engano. Já está prometido fazerem-se um estádio há muito tempo e não me falo. Salvo erro desde 1989, salvo erro. Eu desde que já quando jogava se falava no aparecer o estádio nunca apareceu e é sempre promessas, promessas, fui a muitos jantares de fim de época em que iam sempre lá por meter que era no ano a seguir, que era no ano a seguir e estamos aqui nesta situação e o clube agora corre o risco da próxima nunca não ter campo para jogar. E depois é isto que se calhar e agora jogando um bocado com isto que está a acontecer no mundo, não é? com isto da pandemia que estamos a viver que nos mostra que nós somos todos somos todos somos todos iguais não há diferença a pandemia não escolhe ricos pobres não escolhe ninguém mas é nestas alturas que prevalecem ou deveriam de prevalecer aquelas os valores os valores que nos passaram quando éramos mais novos aquilo que que é correto e infelizmente o clube por ser da forma como é nunca teve ninguém que olhasse para o clube e disse este clube pelo valor humano que tem pelos valores que transmite aos miúdos que vão para a formação porque é importante perceber isso porque se um clube tem este comportamento obviamente que está a educar miúdos na formação e são muitos a serem desta forma portanto deveria até por aí deveria ser um clube ajudado e não era mal ao mundo não se calhar preferem ajudar outro tipo de clubes que têm jogadas mais escuras claro e não passe por aquilo que o clube está a passar e portanto agora com esta situação da pandemia vejo que o futuro ainda vai ser ainda poderá ser pior ainda para o clube porque eu acredito que com esta situação com isto vai haver muita falta de investimento no futebol e por consequência o Infesta se calhar ainda vai ser ainda mais que aquilo que está ou se calhar nem tanto porque os outros clubes se calhar angariam dinheiros de outras formas se calhar esses vão ter mais dificuldade e se calhar o Infesta como não tem não tem não tem como é que eu dizer não tem tanta gente a entrar com o dinheiro se calhar não vai partir tanto como os outros exatamente mas é óbvio que não é não é um futuro muito bem vivo mas o Infesta tem ali pessoas na na comissão administrativa que lutam e conseguem fazer se calhar milagres todos os anos e têm efeitos têm mantido o clube vivo e um clube humilde e sério e cumpridor e eles vão certamente dar a volta a isso pronto e antes de terminar eu queria-te perguntar ou queria-te deixar se podias dar uma palavra aos adeptos infestistas que nos estão a ver olha que se mantenham protegidos perante esta pandemia que estamos a viver e que depois disto tudo passar que façam que façam os possíveis também para ajudar o clube porque o clube precisa de toda a ajuda a toda a ajuda possível e mas acho que a principal mensagem fiquem em casa está na moda mas é mesmo isso protejam-se porque isto nós para vencermos esta pandemia tem que ser mesmo assim e isolamento ao máximo exatamente Bruno Bruninho antigamente que já vi em uns comentários a dizer tu eras o Bruninho que jogou no infesta com o Real a direita toda é mesmo ele é mesmo ele obrigado por teres aceito o convite obrigado e espero que tenhas gostado e parabéns pela iniciativa porque é de pessoas como tu que esses clubes vão vão se mantendo vivos e continuam a manter uma uma ligação com não só dentro do mundo do futebol mas também com outras pessoas é de pessoas como tu que os clubes precisam também de ter e parabéns pela iniciativa e felicidades para ti e mantém-te também protegido a ti e aos teus exato protegido eu tento estar porque infelizmente não tenho a sorte que entre aspas que tu tens tenho que trabalhar mas pronto é a vida olha mais uma vez muito obrigado pelos 40 minutos que nos deixas aqui quanto a vocês espero que tenham gostado da entrevista aqui com o nosso ministro do Sénior o treinador Bruno Costa amanhã às 7 da tarde temos aqui a coordenadora do vôleibol feminino Sara Gomes eu prometi que trazia as três modalidades do infeixa e é assim que eu tenho tentado fazer muito obrigado a todos e amanhã às 7 da tarde cá estaremos um abraço a todos e amanhã às 7 da tarde e amanhã às 7 da tarde